Salve, salve amigos das redes sociais, quem fala aqui é o Capileta, estamos aqui diretamente aqui da beira do rio aonde estamos aqui acompanhando aqui pra ver se dessa vez a beira do rio não vai parar lá lá para as bandas de Marabá mas está aqui a equipe aqui trabalhando duro aqui, fazendo a contenção pra ver se não vamos ver novamente a beira do rio e parar lá para aquela banda de Marabá estão fazendo aqui uma uma barreira de contenção né, aqui já estamos vendo que a erosão já se torna grande, aqui está mole, perigoso entendeu e a equipe aí trabalhando aí, fazendo a barreira aqui já aonde se foi está aí, ó saco de areia, estão jogando a areia aqui em cima e fazendo saco de areia pra fazer a contenção aqui embaixo a equipe aí de torno de sete homens trabalhando duro pra ver se não deixa a encosta rachar aqui porque a gente já vê isso aqui, que já vemos aqui, ó lá dentro de cima aqui, rachaduras né, só mostrar aqui pra você nem afastar o mato não mas está vendo a rachadura aí e está aí, ó os caras estão trabalhando duro aí pra não deixar aqui acontecer aqui o que aconteceu há meses atrás há um ano atrás, quer dizer que caiu uma parte ali de cima ali da beira do rio então, bacana aí da parte da empresa como não é da empresa, hein? não tem nem nome da empresa não a empresa está fazendo, o importante é que ela está fazendo um serviço aqui que é um serviço importante de contenção está aqui pra não deixar a beira do rio e parar lá em Marabá o importante é isso entendeu? eu desejar uma ótima tarde a todos os amigos das redes sociais e vamos aí estar acompanhando sempre a esses movimentos Música